Vamos agora galera, já fiz o nosso saque de 13 doleta, tá aqui ó, meu irmão do e-mail confirmando, saque de 13 dólares aí ó, 13 dólares ó, 13 dólares, beleza? Então agora aqui a gente vai alavancar novamente a banca, lembrando já tiramos o que a gente investiu, já tirei lucro, e agora aqui é fazer um dinheirinho, entendeu? Dá tic tac, pô Leandro, vai no acumuladores, pô pelo telefone eu não gosto de fazer nele não, esse aqui é mais prático, mais rápido, vambora que ele tá com cara de quem vai subir, ih meu irmão, desceu, subiu, agora vai dar outro pico lá em cima, vai isso aí, rompe a barreira, não desce não, não desce não safado, humm, na boca do gol, a gente deu metade de 35, vamos pra 70, tô aqui, almocei, o que tinha que fazer agora, tô assistindo uma reportagem, e no Rio tá sinistro, meu irmão, filmando ali os malucos andando carro roubado, não vai pra baixo, como é, tem o cara que vai descer, não pode querer subir agora, ih, ele começou com essa doideira dele lá, é, mas agora a gente vai pegar você com 1,40 pra cima, show, beleza? 1,40, lembrando galera, já fiz o saque, já fiz nosso saque, e a gente vai agora, ó, tentando fazer mais um lucrozinho, não pode fazer mais um lucrozinho, agora ele quer romper, ó, ó, pegamos, a gente volta pra 0,35, 0,35, vamos pra cima, vamos embora, 12, quanto que a gente começou? nem sei, nem sei, acho que 12, vamos fazer aqui, ver se a gente fecha em 15, pelo menos, bora, ó, desceu, e despencou, aí ele vai, pum, pra cima, só que não vai dar o pico que chega e pega lá em cima, ó, ó, mas a gente vai pra cima novamente, porque agora ele já foi lá embaixo, entendeu? bora, pra baixo, agora ele continua subindo, não, chegou uma encomenda pra vocês do Mercado Livre, chegou, ó, tô gravando o videozinho aqui, essa é a minha esposa, galera, chegando agora aqui, aí pegamos, com 70 centavos, lembrando galera, já fez um saque, beleza? agora ele tinha que pegar aquele pico pra cima, isso, não, aí ele quebra a nossa, ele vem muito aqui perto da barreira, ó, tem que subir, não pode ir lá embaixo, aí, desceu direto, aí não é bom a gente ficar tocando toda hora, não, tá, a gente vai pra cima novamente, ó, desceu, agora ele tem que ir, ih, meu irmão, sobe, sobe, desceu, quebrou nós, galera, quebrou nós, ó, os malucos jipe roubados na Cidade Alta aqui no Rio de Janeiro, rodando o rolê, já mostraram ali fuzil, está nem aí não, então, tirando onda com a cara da polícia, é, agora ele tá se armando só de pra baixo, ainda, mais, 1,40, 1,80, aí, já começou essa canha nóis, então, vamos esperar aqui um pouquinho, vamos atualizar, já estamos no nosso limite aqui, ele tá com cara de descer muito agora, aí, agora a gente saiu pra baixo, o safado foi lá em cima, vamos romper pra baixo, não, pra baixo, isso, 12,59, recuperamos, então vai pra 0,35, quero fechar em 15 dólar aqui pra gente, galera, porque o nosso mínimo a gente já tirou ali, né, nosso lucrozinho já foi, estabilizou, vamos atualizar, os caras rodam com o carro ali, tudo, não tem uma viatura, meu irmão, agora ele disparou pra cima, aí, a gente pegou agora ele aqui embaixo, subiu de novo, desceu, eita, agora ele tinha que subir, subir, isso aí, 12,90, eita, e desceu, vamos embora, agora vai um pouco pra baixo, pra baixo, pra baixo, ela vai dar um pra cima, pra baixo, e pra baixo, disparou, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, isso aí, 13, tá entrando um recado aqui pra gente, quero fechar com 15, galera, pra gente, sair errado aqui pra gente, mas ó, polícia de um lado, os bandidos do outro na pista, tá aí, senhor, tô fazendo aqui, galera, ali, olhando a televisão, isso aí, agora vamos ter pegado ele descendo, mas já peguei ele subindo, ó, ó, disparou, safado, ó, hum, nossa, Tô, tô gravando o videozinho aqui, ó, Eita, que doideira, Nossa, esse é o que, ó? É, esse é um sandália, Nossa, Olha, tem um mês que eu comprei esse, veio da China, É uma forma, Isso é só uma forma, parece que é uma forma, Nada a ver esse aí, pô, Hoje o gráfico tá meio doido, viu, Ih, pô, eu vou ver se ele vai subir, Você vai subir, não vai chegar aqui na barreira, não, ó, Bora, vambora, rir, agora vamos dar um pra baixo, um pra cima, Vamos ver o que ele vai estabilizar, Eita, doideira, tô igual no 10, Jump 10, um pra cima, Olha, que eu peguei ele descendo, Não foi legal, ó, Só se, ó, Eita, lá, a chiqueira, lá, 12, Olha lá, Agora ele tá dando bastante pra baixo, hein, galera, Repararam isso, olha lá, Tá indo bem pra baixo, Então a gente vai fazer agora aqui, um ponto, 40, Eita, aí, Eita, aí, Quando eu falo pra vocês, Tem vezes que a gente bate a meta rapidinho, E agora a gente não fez, eu quero fechar 15 dólares, Tá faltando aí menos de 3 dólares pra gente fechar, Entendeu? Menos de 3 dólares pra gente fechar, Ele tá com cara de quem vai ficar descendo, Só que aí, como ele deu esse pico aqui pra baixo, Pode ir em cima, Cadê pra vocês, ó, Ó, Como ele deu esse pico pra baixo, Pode ir em cima, Entendeu? Então vamos mudar ele aqui, Vamos no 100, Vamos ver como é que tá o 100, 100, 100, Vamos embora, Pra cima, Vamos ver aqui, Vamos ver ele aqui embaixo, É, Tá indo buscar lá em cima, hein, Bora Ele tá passando demais, Olha lá, Tocou a barreira, Sobe, Sobe, Caraca, Meu irmão, Vai me chutar, Ó, O amigo aqui, Chamando, Amigo Johnny, Entra errado, Eita, Que doideira, Aí, Galera, Eu falei pra vocês, Foi lá embaixo, Depois eu busco lá em cima, E pode ser que também, Dá outro pico lá embaixo, Doze, Abaixo, Abaixo, Vamos buscar, Vamos buscar, Daí, Cai a gente perfeita, Eita merda, Olha que loucura de gráfico, Olha isso, Muito doido, Muito doido, Muito doido, Vamos ao normal, Sem ser de um segundo, Eu vou alternando, Galera, Isso aqui dá pra vocês fazer também, Porque é o que eu falei, Treina na conta demo, Vamos, Vamos pra baixo aqui, Vamos pra baixo aqui, A gente tá indo pra baixo, Vamos pra baixo, Treina na conta demonstração, Esse aqui, Só não é por causa disso, Só vai devagarzinho, Ele pode fazer isso, Olha, Agora pra cima, Olha, Agora ele vai outro pra cima, Fui pra baixo, Até pensei que ia pra cima, Olha que demora muito, Nesse, A gente vai ficar o dia todo aqui, Agora vai ficar ali, Até não vai descer, Eita fera, Olha, Só que ele desce assim mais, Aí não pode subir agora, Olha, Treze dólares, Então tá faltando, Dois dólares pra gente, Fechar quinze, Doze minutos, Já fiz um saque, Já fiz um, Peguei aqui, Saindo muito, Não embaixo ainda, Pode ser dele, Dar um pico pra cima, Tipo no dedo aí, Olha, Bora galera, Nós temos que ter um saltado, Treze e trinta e seis, Agora dá um pra baixo, Tem que ficar seguido assim, Uns três, quatro, Porque no dedo aí, Ele já saiu pra baixo, Tá vendo, Dá tipo um dedo aí, Agora tem que ir uns quatro, Fica aquela bolinha azul pra cima, Senão não vai romper a barreira ali, Não vai romper, E a gente tava pegando pra baixo direto, Mas tá vendo, Demora muito assim, Galera, Demora muito, Olha, Não tem pressa pra ganhar não, Não tem mais, Nossa senhora, Aí ele dá um, Aí, Pum, Dá dois, Agora ele disparou, Só se ele desse aquele pico, De vez pra baixo, Se ele der mais, Agora a gente já não pega mais, Não pega, É muito devagarzinho, Eu fico agoniado, 25, 10 de um segundo, Eu fico muito agoniado, Vamos dólar, Bora ver, Vai pra cima, Vamos embora, Dispara agora, Ih, Deu um pra baixo, Ele já saiu lá embaixo, E sobe, Sobe, Agora eu quis descer, Ih, Agora foi direto, Aí, 1.50, Que a gente recupera, Mais um pouquinho, Jump, Jump, Eu guardo no jump, Ah, Tinha no jone, Isso aí é que, Rio de Janeiro, Esquece, Ih, Entaféu, Pegou supino, Ih, Olha que doideira, Que maluquice, Ó, Olha isso, Galera, Olha aí, Olha isso, Olha isso, Olha isso, Desceu, Galera, Pegamos 13,69, Ah, Tenta não, Mensagem aqui, Do meu amigo, Mateusão, Eu tenho a anima, Jogar muito, Esquece, O cara, Jogar muito, Vou ter que parar aqui, Galera, Vou ter que atender, Essa mensagem aqui, Então, Tomando lucro aqui, Ainda, Fazer a última, Uma entradinha aqui, Ó, Expander o amigo aqui, Agora, Vou dar uma entradinha, Para baixo, Que esse safado, Não subia, Mais para baixo, Olha lá, Ah, Botão de formada, 14, Vou fechar aqui, Um 15, Para a gente, Mas está difícil, Rapaziada, Bora ver se a gente fecha aqui, Bora, Para ter dentro da entrada, Apertei mais no fã, Não sei se vocês repararam, Não pode subir, Isso, 15, Para a gente fechar aqui, Que eu tenho que ir, E com meus trabalhos, 15,7, Galera, Está fechado aí, Já fiz um saque, Voltamos para 15 dólares, Quando bater 20, Eu vou sacar de novo, 23, Vou sacar de novo, Deixe seu like, Seu comentário, Acompanhe o canal, E vamos que vamos,